Sejam bem-vindos à parte 2 do Mata-Mata de Petrobras. Sejam bem-vindos e espero que gostem também dessa parte 2. Agora os dividendos, que é tão importante na análise de todas as empresas aqui no Brasil. Vamos ver como foi Petrobras. Então, agora a gente está no payout, a média foi 95% dos últimos 5 anos, mas é uma média meio mandrake, porque tem ano muito bom e ano mais ou menos. Vamos para o quadrinho que eu fiz para ajudar vocês a entender o gráfico. Em 2019, 40 bi de lucro, em azul, 10 bi de distribuição. Então, divide um pelo outro, 26%. 2020 foi o ano da pandemia, todo mundo em casa, o lucro da companhia diminuiu, 7 bi, mas conseguiu distribuir 10 bi por causa da geração de caixa, então a distribuição foi 144%. Vocês percebem que muda o payout mesmo, distribuindo o mesmo. 2021 foi muito bom, o lucro bombou, foi para 106 bilhões, nunca tinha chegado nesse nível, distribuíram 100 bilhões, geração de caixa forte, não estavam investindo muito, 94% de distribuição. 2022, melhor ano da companhia, 188 bilhões de lucro, distribuíram 152%, 287 bilhões. Para vocês terem uma ideia, a companhia hoje vale em torno de uns 450 bilhões. Você distribuiu em um ano só, 287 bilhões, você está distribuindo aí uns 60%, 70% do valor de mercado. Foi ótimo esse ano para os acionistas. 2023, lucrou 93 bi e distribuiu 57 bi, 61%. Esta é a média, isso é importante para a gente imaginar o que pode acontecer. Aqui eu fui no gráfico do Status Invest, os números, eu chequei no próprio site da companhia, quanto que ela pagou de dividendos. Vocês reparam que ela pagava pouquinho de dividendos, menos de um real, ninguém olhava nos dividendos. Aí 2021, 7,83, 2022, 16,60, 2023, 4,38. Agora, se você somar, mas esse é de 24, vai entrar 1,09, ok? Então, esse é o histórico. Vamos agora, antes da gente saber quanto pode distribuir dividendos, a gente tem que olhar quanto a empresa pode dar de lucro e de geração de caixa em 2024 e 2025. Vamos lá, eu fui no site Refinitiv, e o site onde é o site que todos os analistas mandam suas projeções, recomendações, preço-alvo. Você vê aí queda de receita, já teve em 2023, deve ter mais em 2024 e 2025. Com isso, o EBITDA cai um pouco, se bem que de 2024 os analistas estão projetando na média um pouquinho acima, quase igual, aí cai um pouco 25, o lucro cai para 112 e depois o lucro cai para 100 bilhões. Isso é com números de 12 de março de 2024. Se você for pegar em 12 de abril, em 12 de junho, vai ter revisões, esses números vão mudar um pouco, mas não significativamente. Bom, olhando isso daí, eu fiz a minha projeção de dividendos. E aí, o que eu fiz? Peguei a cotação que estava dia 12 de março, quando eu fiz esse estudo, 36,82. Média de payout, 95. Dividendos de 2023, somando 1,01 da 5,4864, que é relativa a 2023. 14,9 de retorno. Ótimo. Projeção de dividendos para 2024 e 2025. Eu projetei um payout de 50%. Ué, Flávio, mas a média de 5 anos é 95%. Mas, por conta da nova política do governo Lula, onde ele quer pagar menos dividendos e fazer mais investimentos, eu imaginei nem o mercado, nem o governo Lula. No meio do caminho de seboi, 50% e fica com 50% para investimentos. Os dividendos dariam, então, 4,29 para 2024. Um bom dividendo, um bom retorno, 11,7. Para 2025, cai para 3,83. Se tiver certo a projeção de 100 bi, a gente não sabe. Daria 10,4 de yield. E agora eu também fiz uma projeção do fluxo de caixa em 2024, 2025, porque o governo tem uma nova regra, que foi aprovada este ano, de distribuir 45% no mínimo do fluxo de caixa livre. Aí eu conversei com o João Abdoni, nosso analista de petróleo. Ele me explicou direitinho. Você pega o fluxo de caixa das operações, tira os investimentos, dá o fluxo de caixa livre, multiplica por 45% ou mais, vai dar os dividendos do ano. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no Refinitiv e peguei as projeções dos analistas de fluxo de caixa operacional, ou seja, todo o dinheiro gerado na operação, subtraí os investimentos previstos. Olha só, investiu quase nada em 2022, 40 bi em 2023, e projetado 77 bi para 24, 103 bi para 25, com projeções médias dos analistas. Fiz uma conta de um menos o outro, deu 98 bi de fluxo de caixa livre para 24, 76 para 25, dividendos totais. Eu fiz a conta reversa. Eu considerei, em vez de 45%, eu considerei o nível que foi em 2023, pertinho, foi 56% em 2023, eu considerei 57% em 2024, 54% em 2025, multipliquei pelo lucro líquido, deu 56 bi de dividendos para esse ano de 2024, 41% para 2025, fiz a diferença entre a regra estabelecida de 45, mesmo assim, a Petrobras iria ou vai distribuir 12% a mais em 2024, 9% a mais em 2025, o adicional do mínimo seria 12 bi e 7 bi em 2025. É um cenário diferente do que o mercado estava esperando antes do resultado do quarto trimestre, do ano de 2023 em 8 ou de 7 de março à noite, mas é também uma projeção mais realista em relação ao que realmente pode ser. E aí, baseado nisso, eu fiz de novo uma projeção de dividendos e deu parecido com o que eu tinha feito por lucro líquido e não por fluxo de caixa livre. Deu 4 e 29 para 24, 3 e 14 para 25. Era antes 4 e 29, ficou igual, 24, 25 era 3 e 83, ficou aí em 3 e 14. Então, não tem muita diferença. Esse nem 45, nem 100, é nem o 45 mínimo aprovado e nem o 100%, que é o sonho do mercado. Valo eixo agora por EVBIT, como eu sempre faço com todas as empresas. Pois bem, valor de mercado da Petrobras, dia 12 de março, na 480 bi, dívida aníquida, 216 bi, valor de dívida aníquida, mais mercado, 696 bi, quase 700, divide pelo EBITDA projetado, 265 bi de 24, estava dando 2,6 vezes EVBIT. Eu já mostrei vários EVBIT, que é a medida mais usada hoje para calcular, tirando bancos e seguradoras, porque eles não têm EBITDA, para calcular o valor justo de uma empresa, 2,6 de EVBITDA é bem baixo. Mas a Vale, que eu fiz outro dia, está 3,1, Suzano, Irani e Klabin também, está acima de 5. Agora, por que, Flávio, que é tão baixo, o EVBITDA, que o mercado paga para Petrobras? O primeiro lugar é uma empresa estatal, onde o governo, seja ele esquerda, direita, centro, sempre está influenciando de uma maneira que os acionistas, na média, não gostam muito, seja colocando o presidente que não é tão técnico, seja colocando gente no conselho que defende a parte política, ou o Ministério A ou B, então, paga-se pouco. Além disso, internacionalmente, vocês vão ver daqui a pouco, que também não estão pagando muito, por quê? Porque as pessoas, com razão, se preocupam com o preço do petróleo, esse preço de petróleo é 82 dólares, 83, não é um preço que ele deve ficar após o término desejado de o fim da guerra entre Hamas e Israel. Por quê? Porque a demanda por petróleo no mundo não está tão forte, principalmente na China, os estoques estão subindo, e a OPEP, a redução de produção dela não é suficiente para esse preço ficar acima de 80 dólares. Portanto, se terminar a guerra, tem uma chance muito grande do petróleo ir para 70 dólares. Aí, todas as empresas petróleo vão ter que reajustar o preço dos derivados. Ao reajustar, a receita vai cair, o custo vai se manter igual, o lucro e ebítida também vão cair, e o ebítida, no final, vai ser maior do que está agora. Por isso, essa precaução, isso também a gente vê em mineração. De toda forma, 2,6V, ebítida é baixo, o ebítida justo para mim seria 2,8, ele já teve nesse patamar há cerca de um ano e meio atrás. E aí, eu cheguei no valor justo da ação para dezembro de 40,30, que dá um potencial de valorização baixo, 9% abaixo da SELIC. Só que tem os dividendos, 4,29, que daria 11,70, você tem que somar os dois, porque no final do dia, no final do ano, no final de 12 meses, de dois anos, de três anos, o que o investidor recebe é a valorização, são os dividendos. Então, você tem que considerar os dividendos. E se a ação tiver 40,30, e o investidor, o investidor quiser vender, vai ganhar mais 9%. Então, esse seria o rendimento esperado de quem ficar posicionado daqui até 12 meses das ações da Petrobras. Pois bem, agora eu vou mostrar para vocês uma comparação de valuation e valor de mercado de companhias de petróleo mundiais que a própria Petrobras comparou falando dos seus resultados. Então, eu peguei lá, eu acho que faltou, como não dá para aportar tanta empresa, eu peguei essas duas, a BP, que é a Brist Petroleum, a Chevron, a ENAI, a ONI e a Eco Petróleo. E aqui, eu vou comparar, aqui eu falo de que país é cada uma, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Itália e Colômbia. Importante a Eco Petrol porque a Colômbia também é um país emergente e, portanto, o valuation tende a ser menor. Vamos lá, você tem o preço da DR dia 12 de março, depois você tem o valor de mercado, Market Capitalization em dólar, vocês veem que a Petrobras tem um valor muito próximo a bris de petróleo, quase o dobro da ENAI, da Itália, quatro vezes, pouco mais de quatro vezes a Eco Petrol e muito longe da Chevron. Para esse ânimo, que seria o PL, o da Petrobras é o mais baixo de todos, 3,9, a BP 7,5, Chevron 11,7, ENAI 6,3, a Petrol 5,6, isso sugere que a Petrobras, comparada a pares internacionais, estaria barata. Por que é importante a gente olhar isso? Vocês viram na divisão das ações que os estrangeiros têm 47% do total das ações? É muita coisa e ele faz muita diferença. O olhar dele, a avaliação dele é muito importante. E como não tem empresas de petróleo do tamanho da Petrobras no Brasil, eu acho que a Petrobras está em nono lugar das maiores do mundo, ele vai comparar com quem? Com outras empresas do mundo. E essas são algumas das oito ou nove que ele compara, BP, Chevron, ENAI e Ecopetro. Esses dados foram pegos do site do Yahoo Finance. EVEBIT, da mesma coisa, o menor é o da Petrobras, 2,6, Reino Unido, 3,1, desculpe, BIT, Petróleo, BP, 3,1, Chevron, 6,1, Itália, 2,7, Ecopetro não tinha no site, no Yahoo Finance. O ROE, o maior deles é o da Petrobras, 33, e isso sugere uma coisa muito importante, que quem tem um ROE, ou seja, um retorno sobre patrimônio líquido muito alto, tem que ter um PL muito alto. Isso não está acontecendo aqui. E por que que não acontece? Porque o mercado tem muito medo do lucro da Petrobras não ser sustentável. E aí, não se paga muito pelo aquele lucro de um PL baixo. E aí, em seguida, eu coloco o One Year Target Estimate, que é o que a Yahoo Finance fornece para a gente. E o potencial de valorização é muito próximo, principalmente Petrobras, BP e Chevro. Tem Eco Petro aí um pouco distante e ENAE no preço. Tudo isso eu fiz porque os estrangeiros vão fazer e vão considerar também na hora de comprar ou não suas ações, aumentar ou não sua participação em Petrobras. Desses números, a gente percebe que os múltiplos estão baixos da Petrobras, que seria uma indicação que ela está barata, mas o One Year Target diz que não é bem assim, ela está em linha com BP e Chevro e abaixo de Eco Petrol. Agora, aquela comparação clássica que eu sempre faço do preço-alvo da Levante com o preço-alvo dos analistas, eles têm discrepância. E hoje, isso não acontece com frequência, o preço-alvo que eu calculei é praticamente igual ao preço-alvo médio dos analistas. Eu estou com 40,30, os analistas 40,65. E os analistas, nas recomendações, que é super importante porque tem gente ligando agora para os corretores perguntando se deve comprar ou não. Petrobras, cinco estão falando para comprar, cinco estão falando que não é para comprar, que não estão neutros e nenhum está com venda. E agora, eu vou detalhar quem está com o BAE, quem está com o CEL, quem está com o RODE. XP, no BAE tem XP, HSBC, BTG, Gold Ransaks e BB Investimentos, importante, porque essas cinco casas vão estar mandando relatório falando para comprar Petrobras e vão estar pelo telefone ou por mensagem ou por Google Meet, etc., falando vale a pena você, nosso investidor, comprar Petrobras. Já, Itaú, BBA, Santander, Bradesco, Morgan Stanley, Bank of America estão falando não, não é para comprar, a nossa recomendação é Market Weight, ou seja, dentro, ficar só igual ao benchmark ou não comprar. E o resumo, de novo, cinco compras, cinco netos, zero venda, dia 10 de março no Refinitiv. Que nem eu falei sobre as projeções, daqui a um mês, dois, essas recomendações podem mudar um pouquinho. Agora, os riscos políticos que vocês estavam esperando, que é muito importante e eu procurei não apenas falar que tem risco político, mas nomeá-los, esses riscos e mostrar aonde eu me baseei. Vamos lá. Primeiro, o risco, a escolha do presidente da Petrobras é sempre um risco para qualquer governo. O Lula, o governo Lula, escolheu um técnico com muita experiência no setor e político do PT. Por enquanto, me parece que foi uma boa escolha. Interferência na política de preços dos combustíveis é um outro risco e o Lula e o Prats definiram em conjunto com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, os nomes que seriam indicados para o Conselho de Administração, que seriam nomes de confiança deles, visando que eles votassem com eles. terceiro risco, interferência na política de preços dos combustíveis. Está aí duas matérias, a primeira de 16 de abril de 23, falando do governo Lula, acaba com a paridade de preço internacional e reduz em 21% que as cozinhas, 12% e diesel, 12% e gasolina. E aí, depois, tem uma outra matéria recente, agora, do dia 11 de março, falando Lula, diz que Petrobras não tem que pensar só nos acionistas. E aí, está lá, eu peguei um trecho, a gente não tem porquê ter preço equiparado ao mercado internacional, porque somos autossuficientes na proteção de petróleo. Está aí a fonte SBT News, ele fala isso, já fala desde a campanha 2022, mas até agora o preço dos produtos para a sorte dos acionistas da Petrobras estão próximos do mercado internacional. Quarto risco político, interferência na distribuição de dividendos. Isso daqui saiu dia 8 de março, Lula tomou decisão sobre dividendos da Petrobras e quer investimentos. Ninguém esperava que a gente achava, como investidor, analista e gestor, que quem tomaria a decisão sobre os dividendos seria o conselho de organização da Petrobras, onde se toma todas as decisões estratégicas da companhia e a distribuição de dividendos é uma delas. Mas a gente descobre que houve uma decisão e essa decisão partiu do próprio presidente Luiz Inácio da Silva, matéria da Reuters do dia 8 de março. Então, esse é um risco e um risco que já está acontecendo. Na mesma matéria que eu citei sobre a distribuição dos dividendos no slide anterior, diz, na matéria da Reuters, Há um consenso no governo de que é preciso recursos para investimentos de longo prazo. Não é uma questão de prejudicação dos acionistas. Não se paga no curto prazo para ter um investimento que vai ter um rendimento melhor no longo prazo. Então, essa fonte dizendo, olha, eu não vou distribuir o dinheiro se eu posso fazer um investimento que vai dar um retorno melhor no longo prazo. A gente não sabe quais são esses investimentos do plano estratégico da Petrobras que foi lançado no final de novembro. Tem uma divisão lá que teria 25% dos investimentos para energia e energia limpa. Provavelmente energia eólica e também energia solar. Mas também pode ter investimentos em refinarias. A gente sabe o que aconteceu com a refinaria de Abril e Lima em Pernambuco. Teve um histórico gigantesco de orçamento. O Lula esteve lá esse ano. Falou que quer investir na refinaria para voltar para funcionar e crescer. Quer tornar o país autossuficiente em refino. Então, são riscos porque a gente não sabe qual vai ser o retorno desses investimentos que vão pegar dinheiro de dividendos. Ah, Flávio, mas eu li que está numa reserva para futura distribuição de dividendos. Mas pode mudar isso daí. Pois bem, chegamos finalmente no placar final. Em The Winner deu empate. Deu empate. Ou seja, nem comprar, nem vender. Deu empate. Por quê? Porque a gente tem quatro pontos positivos para comprar e quatro negativos. O governo tem maioria no conselho de administração. Isso é potencialmente negativo. A gente viu nos dividendos aqui. Resultados 4.3 de 23 e também o ano inteiro foi menores que 22. Negativo. Dividamento líquido estável baixo. Positivo. Dividendos projetados para 24 e 25 menores que 23. Negativo. EVEBIT baixo de 2.6. Positivo. Potencial de valorização de 9% até dezembro. Não é negativo mas também não é positivo porque está baixo Selic. Neutro. Retorno dos dividendos 11.7 com 9% positivo. Petrobras versus Oil Company mais barata positivo. Recomendação de analistas 50% não fala para comprar 50% para não comprar. Neutro. Riscos políticos são grandes negativos. eu não eu só somei os pontos não falei se esse é melhor ou pior deu empate foi uma surpresa. E diante do empate diante de tudo que eu fiz para vocês nesse mata-mata vem a sessão nova muito importante o que fazer diante do placar final essa sessão foi sugestão da nossa querida cliente Giane de Curitiba do Salavip então vamos lá duas páginas que fazer diante do placar final um e dois quem tem ações da Petrobras seja quem comprou a 25 a 30 ou mesmo a 34 a minha recomendação é manter porque você tem um potencial aí de valorizar 9% mais os dividendos que não é ruim mas você tem que comprar uma put fora do dinheiro por exemplo 5 a 10 cento abaixo do preço de tela então vamos lá vou te explicar rapidamente o que seria isso uma quando você compra uma put você tem direito de vender num preço uma ação então vamos dar um exemplo a Petrobras está a 36 tem uma put a 34 eu pago eu pago 1 real para poder vender a 34 reais aí a ação vai de 36 para 38 não cai vence vira pó eu eu perdi 1 real mas eu ganhei de 37 para 38 segundo cenário veio uma notícia horrível o governo quer gastar dinheiro não sei aonde a ação cai de 36 para 30 eu perderia 6 reais mas eu cumpri por 1 real uma put de 34 eu vendo a 34 eu perco 2 mais um que eu paguei eu perco 3 mas se eu não tivesse vendido a put eu ia perder 6 então essa é a minha recomendação para quem tem Petrobras tem uma parte dos clientes da Levante que tem Petrobras na carteira quem não tem Petrobras na carteira eu continuaria fora porque o risco aumentou muito para um potencial de retorno baixo que com dividendos fica ok e tem ações com risco menores e potencial de retorno maior somando dividendos e valorização ou só valorização no setor petrolífero como a PRI como em outros setores muito obrigado a todos essa foi a parte 2 do Mata Mata obrigado e até o próximo